Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deixe o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês, se vocês não estão escutando, o João está peitando aqui enquanto eu estou fazendo a minha intro, eu espero de coração que vocês tenham escutado, se o editor escutou, por favor, ponha os barulhos enquanto eu estava falando, meu nome é então já, os comentários estão... Mas enfim, neste momento, galera, 3 horas e 10 minutos. Misericórdia! Vocês sabem que a Vi e o Bruno estão aqui na mansão Debbie, o Joanes estava mimindo, e eu acabei de acordar ele, por quê? Essa noite a gente ficou até 1h30, 2h quase, conversando, contando várias histórias de terror, a Vi, qualquer barulhinho que dava, ela, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, ela já estava em desespero, e aí o que eu pensei, combinei com o João, por isso que eu acordei, na real, nem acordei direito, né, a gente quase nem dormiu, e eu decidi que o voo, nós vamos trollar a Vi e o Bruno, como? Fazendo vários barulhos na janela deles, na porta deles, com gente caminhando, com gente batendo na parede, enfim, iremos fazer muitos barulhos, muito estranhos, às 3 da manhã, pra ver se eles se assustam, pra ver o que que acontece. Então eu vou gravando pra vocês, ao longo disso tudo, pra vocês conseguirem entender também o que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, porque no quarto deles, tem uma porta, que dá no outro quarto, então a gente vai pelo outro quarto, vai fazer... Ai, sabe o que eu não pensei? Ai Lilo, ela vai acuar muito, porque a gente vai fazer barulho. Meu, e cachorro, qualquer peidinho que você der, ela já escuta rapidão. Bom, enfim, melhor ainda, porque eles vão se assustar mais ainda. Cachorro lá, de pessoal ficar com medo. Exatamente, ainda mais, 3 horas, que é o que a gente falou, a gente falou várias coisas, não, porque às 3 horas da manhã, aqui já deu uns barulhos muito estranhos, falamos várias coisas, enfim, bora a vida. Bora, gente, as vidinhas. Levanta, amiga. A vida eu acho que a gente pode gravar amanhã, isso, hein? Levanta, porque eu acordei, você tem que acordar também, fala. Bom, enfim, vou gravando junto, vocês vão acompanhando comigo, esta jornada de barulhos estranhos na mansão Nebby. Galera, já estamos indo lá, pode fingir. Vamos tirar a mochila. Vai. Legal que a gente quer fazer barulho, mas não quer fazer barulho. Ali, olha. Ela já começou a coar. Mas ele é tormentaço. Tá coando. Olha. Gente, seguinte, já estamos aqui fora, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Aqui, na sacada desse quarto, que é o quarto da Maria, tem uma porta ali, ó. Essa porta dá para o quarto que está o Bruno e a Vi. Então, a gente vai ficar batendo nessa porta, vai fazer passos bem fortes para ver se eles acordam. E aí, a partir que eles acordaram, a gente faz ainda mais. Bom, primeira fase a gente já fez. Batemos muito na porta, o João mexeu na maçaneta. Pode ser, tipo assim, se ela tivesse acordado, ela ia cagar na calça. Ela mandou mensagem, ela mandou mensagem, ela mandou mensagem, ela mandou... Ó, gente, ela acabou de mandar mensagem, 13h18, está acordada. Você que estava andando aqui no andar de cima, o João, vamos responder, né? Porque eu estou online. Você tinha que ter esperado. Ai, amor, eu esqueci. Como que você já, tipo, já viu assim de cara? É, então online. Fala, amiga, fala assim, estou acordada, mas o João está dormindo. Tipo, entendeu? O João... Oxi! Deixa eu escrever a vida. O João... Eu estava capotada, está até meio zondo. Eu vi, tipo, parecia alguém abrindo a maçaneta da porta. Acordada. No vídeo aqui. Não sei se eu estava acionando alguma coisa. Que estranho. Fala, tenta dormir de novo. Gente, aí a gente vai atormentar. E aí, acho que não é coisa na minha cabeça. Aí, falei, tenta dormir de novo. Tá bom. Vou tentar. Boa. Boa noite. Ela aproveite. Vem os corações, que senão não sou eu. Cadê? Não consigo. Ai, João. Estou brincando. Ai, três é muito eu. Tá bom, vou mandar uma figurinha também. Então vamos esperar. Me mandei uma figurinha. Me mandei uma figurinha. Fiquei nervoso, fiquei nervoso. Gente, seguinte. Agora são 13h40 já. A gente esperou uns 20 minutos, né? Uns 15, 20 minutos. E a gente vai novamente fazer a mesma coisa. Que agora ela já deve ter pego no sono. Já, deve ter dormido já. A Lilo não está mais latindo faz tempo. A Lilo já parou de boa. Então a gente vai novamente para ela se assustar de novo. E agora, a Lila vai dar louca. Ela vai enlouquecer. É a mesma coisa que você vê um vulto. Se você vê um vulto, você fala coisa na minha cabeça. Como pode não ser? Agora se você vê de novo, aí está confirmando. Exatamente. Tipo, a gente bateu. Ela vai ter escutado o barulho. Então ela vai falar da minha cabeça. Aí se ela escutar de novo, aí que... Aí vai pegar o negócio. Aí que é doideira. Para, para, para. Aí, não veio um chute. Desculpa, estou nervoso. Estou fazendo essa missão. E até mudou de posição. Maria, sai de play, mano. Amor, fica ligeira. Vamos dar um prato aí, correr. Acho que é melhor. Ela está acordada. Vai. A Maria, coitada. A Maria caiu da cama. Coitada, mano. Gente, 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 gente. Ela está me ligando. Ela está me ligando. Gente, olha, ela está mandando muita mensagem. Meu coração está disparado. Meu coração está disparado. Ela está me ligando. Olha, a ligação não vai. Oxi. O que? A ligação falhou. Eita. Estou digitando tudo errado. Ela está no chão aqui. Oi, amiga. Oi, amiga. Você não está ouvindo nada mesmo? Lilu, para de latir. Não. Você não está ouvindo nada mesmo? Não. Juro por tudo? Juro. Ai, amiga, então acho que tem alguém aqui dentro. Tipo, na parte de fora, assim. Essa parte dessa porta aqui do lado do meu quarto, do Bruno. Né, amor? Está do lado da nossa cama. Como assim, amiga? Eu juro por tudo, amiga. Fala assim. Mas é o quarto da Maria. A Maria teria acordado, sei lá. Eu ouvi, tipo... Agora, eu tentei voltar a dormir, né? Que eu falei para você. Aham. Aí, eu vou voltar a dormir e eu ouvi um... Tipo, muito fácil. Aí, a língua começou a latir. E, tipo... E, agora, três... Para, filha. Para. Eu estou com certeza. Fala isso, amor. Fala que é do quarto da Maria. Eu estou apertando o mudo aqui, gente. Estou com certeza. Outra coisa. São três da manhã. Você não me contou aquele trem lá, que três da manhã já aconteceu uns negócios estranhos aqui, amiga? Eu não gosto dessas coisas, amiga. Fala que ela acorda a Maria. Se ela vai soltar a sua... Amiga, mas acho que a Maria teria acordado também, porque o quarto dela é ali do lado. E se ela não estiver ali? Só sei que eu não estou me sentindo bem, juro. Juro, eu estou me sentindo estranho, amiga. Tipo, eu não gosto das vozes. Fala que a Maria está lá sem filha. Eu não sei. Eu tenho... Eu tenho o coração que o meu coração está disparado, juro. E a Lilo fica latindo. Ela está olhando para a parede. Ela está olhando para a porta. Como se tivesse tivésseis alguma coisa. Está me dando atenção demais. Tá, não. Espera aí. Espera aí que eu estou meio dormindo. Eu vou levantar. Eu vou aí. Tá, eu quero sair então. Tá bom. Não. O que foi, amiga? Olha, amiga, eu estou me... O que é fôlei? É a porta do Maria. Não, 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 não. Olha, eu vou levantar o carnaval. Mas eu acordo no Maria, eu estou dormindo também. Agora estou dormindo. Mas como que é? Eu vi ele. Eu vi ele. Mas a Maria está acordada, viu? Ai, eu vou embora. Estou com muito medo de ir por tudo. Não é normal, João. Eu não sei. Mas o que aconteceu? Deu barulho? Deu o que? É como se alguém tivesse tentado abrir a porta, sabe? Eu ouvia uma hora ali, lá só. Sim. A gente vai essa porta do nossa casa. E essa cara é o guarda da Maria. E ela está dormindo na sua. Não é possível. Eu já estou solendo. Não tem que ouvir o ouvir também. Eu estou sonhando. Olha, como é que você encontra a minha cabeça? Ela latindo, olha louco. Vou pegar o meu celular. Ah, meu pior é que é 3 horas da manhã. Lembra que eu encontrei o negócio dos 3. 3 horas da manhã, né? Lembra que já deu vários... Estou assustada, de verdade. Eu não estou assustada. Mas você acordou no susto? Sim, eu não estou assustada. É que a Maria, a gente não escutou nada. Não escutei um barulho de novo. A Maria ficou muito pesada. Aí, tipo, eu acordo com a Maria, eu estou latindo. Ela está dormindo? E aí, depois que ela latiu... Ah, ela está dormindo na sua. Depois que ela latiu, ela fez assim, tipo, plá, plá. Parece que ela ficou abrindo na nossa neta. Mas essa parte, eu não sei se eu estou imaginando. Não, você teve isso de sonho, né? Não, e eu estava mal provando o vídeo aí, você mandando mensagem para a gente. O quê? Como assim? Da onde? Porque, tipo, daqui pra ali a gente escutaria o barulho. Agora, eu não vou conseguir ver de novo agora. Não, eu tenho tempo de novo. Agora, a gente está falando, viu? Agora, você está ouvindo, ela está sentada, ela está sentada, eu tenho tempo de novo. Aí, eu tentei, só que ele parque de novo, de primeiro de um minuto. Não, o pior é a gente latindo. Tipo, mano, se fosse a gente ouvir, ela deve estar sentindo alguma presença, sei lá. Nossa, gente, por favor. Juro. O que vocês querem fazer? Agradecer, Cláudio? Isso aí. Eu quero ir embora. Não, eu vou ir embora não precisa, não. Ai, gente, sei lá, eu vou ir embora. Ah, eu vou ir embora, mas senão, mano, eu não quero dormir agora, não. Quero esperar amanhã ser, sei lá, tudo. Eu vou virar um dia acordado, eu juro. Mas vocês escutaram o bairro, tipo, batida? É, batida, abriu corda, sei lá. Tá, mas tipo, como que foi? Tipo, umas batidas assim? Foi. Umas batidas assim? Que batia? Tentaram abrir a maçaneta, mas ficaram assim, tipo, na marcar negras. Não acredito, juro. Tentaram, mas... Mas por que você fez isso? Você ficaram assim na maçaneta? Eu te amo. Não, três horas da manhã, você tá sacanado. Ai, gente. Gente, quando eu saí do quarto, quando eu saí do quarto chorando, eu falei, eu não acredito que eu fiz isso com a menina. Vocês me acordaram. Ai, Maria. Porque a Maria acordou. Ô, Maria, eles vão me desculpar. Gente, e a Maria, que a gente bateu na porta, ela caiu da cama. Ai, ela caiu da cama e eu quase me perguntei. Coitada. Sério, ela caiu, caindaço, assim, tipo, muito. Ô, mas que bocado de alívio, nossa. Ô, o pessoal, acho que mais dozeiro da minha vida. Foi, né? Foi um alívio, a tromagem. Eu primeiro achei que ia ser assaltado. Aí eu vi que não conseguiu entrar. Aí depois eu ouvi o barulho que caiu, eu latindo na sua parede e falei, Espírito. 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 Calma, amiga, tá tudo bem. Ô, eu não gostei. Foram só amigos youtubers que você tem, ninguém mandou. Ai, que ódio. Ninguém mandou. Ninguém mandou ter amigos youtubers. Vai ser truco, viu? Gente. Vai ser truco. Ai, todinha, gente. Ela assistiu junto com a gente. Ela acuou muito. Ela batalhou de empresa. Ela latiu muito. É. Ela acuou. Acuou. Eu conheço por aquar. Você acuou um cafezinho? Eu acuou. Eu vou ligar pra polícia, vocês estão fazendo barulho na minha porta. Coitada. Até a Maria sofreu nessa trollagem. Mas enfim, agora vocês podem dormir tranquilo que tá tudo bem, tá, gente? Eu espero. Vamos dormir que são quase quatro da manhã e amanhã a gente tem que gravar. Eu tô cheio de sono, bro. Beijo, amo vocês. Beijo. Desculpa. Eu amo mesmo, tô vendo. Eu amo sim. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa trollagem. Foi muito divertida de fazer. Quem ficou até o final, comenta a hashtag susto que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Amo vocês. Tchau.